E aí turma do canal PSI, tranquilo, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Você talvez já tenha visto esse conteúdo aqui pelo canal PSI, porém há muito tempo atrás, em 2016, fevereiro de 2016, eu gravei um vídeo de como criar um logotipo no Photoshop de uma maneira rápida. Porém muita coisa mudou de lá pra cá, muita coisa se atualizou no Photoshop e meu conhecimento também se ampliou. E eu resolvi gravar esse vídeo de uma maneira mais aprimorada, com mais dicas, de uma maneira bem mais profissional. Vantagens desse conteúdo que você virá logo a seguir. Você consegue criar muito rápido e ir pra qualquer área, seja qual for o teu nicho de atuação, servirá esse conteúdo aqui. Vetorizado, sim, seu logotipo estará vetorizado. Você poderá utilizar qualquer coisa na internet, dispositivo eletrônico, enfim, e também para objetos impressos. Seja qual for o tamanho, não perderá resolução porque ele será vetorizado. E se você ainda duvida que é possível vetorizar alguma coisa no Photoshop, ter esse arquivo totalmente escalável aí pra aumentar do tamanho que você quiser, fique ligado que nesse vídeo eu vou provar que é possível, sim, você ter o seu logotipo vetorizado no Photoshop. Outra vantagem, você poderá utilizar aí com fundos sólidos, com imagens de fundo, com cores de degradê de fundo e também com ele em transparente. Vamos salvar ele com fundo transparente pra que você possa utilizar em outras aplicações e outras artes de maneira rápida. Vamos lá, turma, então, na tela do meu computador, criei aqui pastinhas. Você já viu todos os logotipos de exemplo que você pode fazer e muitos outros também. Eu já criei cinco peças diferentes pra você entender realmente o que você pode fazer, seja digital o teu negócio, faz. É presencial, é físico, faz também que vai dar certo. E ele funciona exatamente com as mesmas etapas que eu vou te mostrar aqui. Você só vai procurar ícones de maneiras diferentes e fontes também que combinem com o seu mercado. Então, eu separei aqui alguns iconezinhos de videogame, por exemplo, e eu vou utilizar esse logotipo de games como exemplo da nossa aula, tranquilo? Eu vou abrir o Photoshop e vou criar um novo arquivo em branco. Vou fazer tudo do zero contigo. Então, eu vou criar um novo arquivo. Aqui você pode deixar o tamanho que você quiser e a resolução que você quiser, porque ele está vetorizado. Você pode aumentar e diminuir o tamanho que você quiser, sem perder a qualidade depois. Eu vou colocar o tamanho de uma tela Full HD, que vai ser mais fácil de se enquadrar aqui na nossa tela, tranquilo? Então, 1920 pixels por 1080 pixels, resolução 72 mesmo, como eu mencionei. Aqui a resolução, se quiser deixar 300 depois pra utilizar ele de maneira impressa, pode. Modo de cores RGB, se pode transformar em CMYK e depois também sem problema nenhum. E pode criar o seu novo arquivo. Ok, aqui eu vou começar criando formas pra colocar o nosso logotipo, nosso ícone dentro dessas formas. Você pode utilizar três maneiras diferentes que normalmente são utilizadas em logotipos. Tanto uma forma circular, eu vou deixar aqui o significado das formas em logotipos. Eu vou deixar muito conteúdo, muito link interessante pra você ler e entender o que é, qual que é a importância de tudo isso dentro de uma criação de um logotipo. Por exemplo, um logotipo circular, um quadrado ou um triangular. O porquê eles usam essas formas? Com que objetivo? Você dá uma olhada, entende e utiliza dentro do seu contexto qual dessas formas for melhor. Eu vou utilizar aqui uma circular apenas pra ilustrar, mas você pode vir aqui clicando com o botão direito do mouse, seleciona o quadrado, seleciona o polígono e coloca apenas três lados. Você consegue fazer uma forma triangular também. Mas eu vou utilizar nesse exemplo uma elipse, que vai ser circular, tranquilo? Então selecionando a elipse aqui, você pode escolher a cor que você quiser também pra iniciar. Eu vou clicar na barra de propriedades lá em cima em cor de preenchimento e vou colocar um cinza bem clarinho, tipo um E9, E9, E9. Se você digitar esse código X decimal, você terá absolutamente a mesma cor que eu tô vendo na minha tela aqui. Esse cinzinha, vou dar um OK e pressionando o Shift eu vou criar um círculo exato. Só tá meio grande, né? Então eu vou dar um CTRL T e vou diminuir um pouquinho ele aqui que tá muito giga, que eu vou colocar ainda texto aqui embaixo. E vou fazer esse logotipo também em duas diferentes disposições, tanto na vertical quanto na horizontal, pra você poder utilizar ele como for melhor. E tem algumas aplicações que fica melhor ele mais de pezinho e outras mais de deitado. E eu vou fazer vários círculos, várias elipses pra gente ir escalando cores e você poder combinar essas cores também pro seu negócio. Como por exemplo, a gente já criou uma aqui, eu vou dar um CTRL J e eu vou duplicar essa camada. Então agora eu tenho duas camadas de elipse. Se eu der um CTRL T, pressionar Alt e diminuir, veja que eu já tenho uma nova escala, uma nova cor que eu posso colocar aqui dentro. Eu vou confirmar na barra de propriedades e eu vou utilizar uma nova cor de preenchimento. Então eu clico em cor de preenchimento, mais cores e escolho uma nova cor. Normalmente eu gosto de fazer, também não é uma regra, eu gosto de fazer mais escuro pro mais claro aqui internamente. Ó, dando um OK, ficou desta forma. A gente já tem duas elipses. Se eu der mais um CTRL J eu tenho três, dou um CTRL T pra aparecer os nozinhos de redimensionamento e diminuo. Aqui também você pode fazer um intervalo que você quiser entre uma elipse e outra. Vou confirmar na barra de propriedades e agora eu seleciono aqui nas mesmas propriedades das formas. Eu venho aqui e seleciono uma cor um pouquinho mais clara agora e dou um OK. Aqui você vai escolhendo, vai combinando as cores que você quiser. Eu normalmente utilizo ali de quatro a cinco elipses nesse efeito de logotipo aqui. Então mais um CTRL J, mais um CTRL T e diminuo mais um pouquinho. Cor de preenchimento, mais cores e deixa um pouquinho mais claro e dou um OK. Só um exemplo rápido, olha só. Depois você pode ir escalando, aumentando e diminuindo o intervalo desses círculos como você preferir. Igual você viu desses exemplos que eu mostrei anteriormente aqui na aula. Agora onde eu encontro ícones vetorizados e que sejam livres pra você utilizar de maneira comercial. Também eu vou deixar links aqui embaixo na descrição. Olha, 18 sites que você pode encontrar ícones gratuitos na internet. Eu gosto de destacar e utilizo bastante o IconMonster porque aqui todos os logotipos são totalmente livres pra uso pessoal ou comercial. Só que aqui não tem uma variedade tão grande. Mas dá uma olhada primeiro nesse IconMonster aqui. Se você não encontrar aqui, você pode vir no flaticon.com e procura por logotipos que sejam gratuitos, ok? Por exemplo, você vem aqui e faz uma pesquisa. Ah, você tem um pet shop. Vem aqui, digita dog. Coloca um filtro gratuito. Apenas os ícones gratuitos. Você pode escolher apenas os black outline. Aqueles que são com contorno preto. E o black field... E o black field... Ah, eu busquei no Google Tradutor pra saber como é que era a pronúncia. E o black field, que é esse ícone mais escurinho, que ele é composto total numa cor sólida e fica até mais legal em ícones. Você pode, por exemplo, o black field... Você vai selecionar apenas aqueles ícones mais preenchidos. E o outline, apenas aqueles que estão contornados, ok? Clicando nele, você vê se precisa de atribuição ou não. E o que é uma atribuição? Você clica lá e dá uma olhada. Isso daqui é copyright. A gente pode entrar em mais detalhes num vídeo, se você quiser, né? Num vídeo posterior aqui no canal. Mas, por exemplo, eu vou vir aqui no IconMonster. Eu vou digitar game. Eu vou fazer um logotipo, por exemplo, pra canal de videogame. Ó, tem algumas opções bem interessantes. Eu acho que eu vou selecionar um controlezinho desse. Esse daqui tá maneiro, ó. Eu vou selecionar ele em PSD. Isso que é muito importante. Tanto aqui, quanto se você vier, por exemplo, no Flat Icon, vem aqui em mais e selecionar uma PSD. E aqui você vai baixar esse ícone de uma maneira vetorizada, em forma, no Photoshop. Então, eu vou selecionando aqui, aceitar os termos e vou fazer esse download. Você seleciona a pasta que você deseja salvar. Vou colocar aqui mesmo e dar um OK. E já vai tá aqui, ó. Vai baixar em PSD. Se eu der um clique nele, ele já vai abrir no Photoshop numa nova aba. Veja que tá bem pequenininho aqui. Nossa, que qualidade horrível, Alisson. Mas veja que aqui, ó. Nessa miniaturazinha aqui embaixo, na camada dele, significa que ele é uma forma. Então, você pode aumentar o tamanho que você quiser, que não vai perder resolução. Duvida, ó. Veja como que ele tá pequenininho. Mas se eu vier aqui em imagem, tamanho de imagem. Colocar aqui, ó. Pixels. Veja que tá com 24 pixels. Mas se eu colocar aqui, ó. Pixels. E dar um OK. Opa. Dá um OK. Vou dar um CTRL 1 pra voltar ao zoom máximo, né? Da imagem. Veja agora como que ficou maneirão, ó. Em alta resolução. E não perdeu qualidade nenhuma. Então, eu vou selecionar ele aqui. Tecla V pra selecionar a ferramenta mover rapidamente. Clicar e arrastar nessa aba e soltar. Nosso ícone tá criando o logotipo. E arrastar essa camada pra cima de todas as outras, pra que ele fique por cima de todas as elipses. CTRL T, ALT. E vou diminuir o tamanho dele. Como ele tá numa forma, você pode aumentar e diminuir o tamanho que se quiser. Não perderá a resolução. Dá um OK. Aqui você pode deixar também a cor que você quiser nesse ícone. E eu aconselho você a alterar a cor diretamente nas propriedades da forma. Então, seleciona, por exemplo, aqui, ó. Qualquer camada de ferramenta, retângulo, elipse, enfim. Lá em cima já vai habilitar a cor de preenchimento desse ícone. Se você tiver com a camada dele selecionada. E aqui eu vou colocar, por exemplo, um branco. Você pode colocar a cor que você quiser. OK? Centraliza, posiciona bem certinho aí no seu documento. Embaixo também, você tem que analisar muitas coisas num logotipo. Desde a aplicação, por exemplo. Qual que vai ser o fundo? O fundo do lugar que você vai colocar esse logotipo vai ser claro ou vai ser escuro? Se for claro, olha, quase você não consegue ver aquele traçado em cinza clarinho que a gente colocou. Se você deseja colocar um traçado mais escuro por detrás dele, também é possível. Seleciona a camada correspondente a essa elipse com fundo cinza clarinho e dá um CTRL J. Pra duplicar. Agora pega a camada de baixo. Você pode dar um CTRL T, por exemplo. E aumentar o tamanho dela. Pouca coisa. E com a setinha do teclado, eu estou reposicionando ela de uma maneira mais fina. Pra você conseguir um ajuste preciso. E dá um ENTER pra confirmar que é ali mesmo que você quer posicionar. Agora nas propriedades das cores, você vem aqui e seleciona uma outra cor. Pode ser, por exemplo, talvez um verde até mais escuro do que você estava utilizando ali dentro do logotipo. Pra fazer apenas um contorno. E você pode colocar esse contorno totalmente contornando exatamente o logotipo. Ou deixa ele quebrado um pouquinho pra baixo. Fazendo algum efeito pro lado. Aí é contigo. Você pode deixar meio que como uma soma projetada. Fazer da maneira que você preferir. E aqui embaixo também, você pode selecionar todas as formas. Beleza. O interior você tá pronto, né? Ó, até o logotipo aqui você pode fazer o mesmo esquema. Selecionando o ícone aqui da forma que você selecionou. Dá um CTRL J pra duplicar. Na camada de baixo. Vou dar aqui algumas setinhas. Tipo umas 5 setinhas pra baixo. Mais 5 pro lado direito. Selecionar aqui as formas. Preenchimento. Utilizar cores recentemente utilizadas. Selecionar a mesma cor. Pra colocar meio que uma sombra projetada no ícone também. Caso queira destacar ainda mais ele. Se você tá gostando do conteúdo. Saiba que a gente tem cursos exclusivos de Photoshop. Começando do absoluto. Passo zero. E progredindo gradativamente. Lá na loja photoshop.com.br Se você é um usuário iniciante do Photoshop. E quer dominar essa ferramenta por completo. Vamos lá ter convido a entrar nessa turma. E evoluir no Photoshop comigo. E se você é um usuário intermediário. E quer se profissionalizar no Photoshop. Trabalhar com o programa. É possível também. Temos os cursos de criação de flyer e banner. E o curso de artes pra mídias sociais. Conteúdo que você pode exercitar na prática. E ter uma renda extra. Ou fazer de sua profissão principal. Confere lá embaixo. Loja photoshop.com.br Lá embaixo que eu digo é na descrição. E agora a gente entra numa outra etapa muito importante. Que é a escolha da fonte. Também você deverá se preocupar com direito comercial. E pra isso eu recomendo o site Fonte Mil e Uma Fontes. E também o site do Google Fontes. Que você encontra fontes com livres direitos comerciais. Pra não ter problema nenhum com direito autoral lá na frente. Também cada fonte significa um estilo de logotipo. Por exemplo. Se você vai criar um logotipo mais artesanal. Você pode usar uma fonte mais manuscrita. Como são os exemplos que eu mostrei aqui. Por exemplo de maquiagem. Utiliza uma fonte mais desenhada. Mais escrita. O canal de games. Uma fonte mais moderna. Um logotipo de eletricista. Por exemplo. Utilizei uma fonte sem serifas. Mais moderna. Inclusive até em itálico. Pra dar uma sensação de movimento. De mercado eu utilizei. Fiz um composto. Uma combinação das duas. Um logotipo de barbearia. Utilizei até uma fonte com um pouco de serifa. Pra ele dar um ar mais clássico. Pra logotipo. Você pode usar da fonte. Você pode não. Você deve usar da fonte. Um complemento. Pra combinar com o seu logotipo. Com o seu público-alvo. Qualquer fonte que você procurar aqui no Mil e Uma Fontes. Por exemplo. Voltar lá pra página inicial. Você pode colocar. Inclusive. Por exemplo. Vou colocar ali. Canal de Games. Você pode digitar. Pra ter uma prévia. Ali como cada fonte se comporta. Dentro daquele texto. Que você gostaria de procurar. Aqui em cima. Fontes manuscritas. Sem serifas. Fontes serifadas. Serifadas. Que eu quero dizer. Que são mais antigonas. Assim. Que tem aquele detalhezinho. No canto dela. Passa um ar mais clássico. Sem serifas. Elas são mais modernas. Deixa eu desabilitar. Aqui ó. Sem serifas. Elas são mais modernas. Não tem aqueles detalhezinhos. Nos cantos dela. E acredito que fica mais. É mais a nossa ideia aqui. Para os canais de game. Moderna. Por exemplo. Sem serifa e moderna. Você vai encontrando as opções. Que te agradar. Porém. Analisa também aqui ó. Se tiver vermelhinho. Ela não. Ela é gratuita. Para uso pessoal. Porém não comercial. Então vai procurando. Quando tiver verdinho. Significa ó. Essa fonte. Você pode utilizar. Tanto pessoalmente. Quanto comercialmente. Então pode utilizar. No seu logotipo. Também. Tranquilo. E eu encontrei uma fonte. Aqui no meu Ilma Fontes. Em off. Aqui ó. Essa daqui. É a Carbon. Ou é a Neuropolitical. Vamos ver. Para você. Também instalar. É muito fácil. Você vai fazer o download. Aqui. Só um exemplo. Aqui ó. Não vou utilizar essa. Mas vou fazer o download dela. Escolhe aí a pasta. Onde você vai salvar. No seu computador. Mostrar na pasta. Clica no botão direito. Do mouse. Extrai essa pasta. Abre ela. Vai estar aqui. A fonte correspondente. A que você fez o download. Clica no botão direito. Do mouse. E instalar essa fonte. Para todos os usuários. Todos os usuários. E estará disponível. Para utilizar. Lá no Photoshop. Se eu voltar aqui. Na minha pasta. Do canal de game. Eu acho que era a Carbon. Deixa eu ver. Eu já tinha instalado ela. Aqui no meu computador. Eu vou criar uma nova camada. Pegar a ferramenta do texto. Clicar e digitar. Qualquer coisa aqui. Ah. Só antes. Deixa eu colocar uma cor. Pode ser esse verde mais escuro. Então o que eu fiz. Eu cliquei em mais cores. Vamos contar gotas. Automaticamente. Selecionei a cor que eu já tinha utilizado lá no fundo. Clico e vou digitar. Canal. The Games. Tudo junto. Eu vou colocar. Control T. Venho na forquilhazinha. E aumento. Teclavei para selecionar rapidamente. Ferramenta mover. E vou posicionar lá embaixo. Nas opções. Aqui nas propriedades. Não era essa a Carbon. Não. Qual que era a outra? A Neuro Political. Vamos ver. Era essa mesmo. Então você pode vir aqui. Dar dois cliques. Também com a ferramenta texto. Colocar apenas uma parte. De uma cor específica. Colocar por exemplo. O Games. Mais destacado. Dar um ok. Confirmar na barra de propriedades. Control T. Vem aqui. Diminua o tamanho dele. Aí você pode deixar. A fonte. Combinando com a sua proposta. Do seu logotipo. Procurando dentro desse contexto. Que eu te mostrei. E tomando cuidado também. Com os usos. Os direitos de uso. Que você terá naquela fonte. Outra coisa. Eu falei que você pode utilizar. Tanto com fundo transparente. Você pode fazer isso. De maneira rapidona. Só desabilita a visualização. Da camada plano de fundo. Dar um CTRL SHIFT S. Salvar no seu computador. Escolhe a opção. PNG. Contra aí a pasta. Que você deseja salvar rapidamente. Vou colocar aqui. Logo aula. E dar um ENTER. Beleza. Você já tem ele com fundo transparente. Para poder utilizar em qualquer outra aplicação. De maneira bem rápida. Se você abrir aqui. Ele está. Logotipo totalmente com fundo transparente. Ok? Vectorizado. Como que você faz isso? Se eu der um CTRL SHIFT S. Salvar no meu computador. Escolher a opção PDF. PDF do Photoshop. Você pode deixar aqui. Ele tanto em RGB. Como CMYK. Você pode utilizar essas duas caixinhas. Para escolher o modo CMYK. Ou o RGB. Eu vou deixar em RGB. Mesmo que o meu objetivo não é para a impressão direta do arquivo. Mas se quiser a impressão dele. Você utiliza esse campo. Tranquilo? Eu vou colocar aqui. Logo. Aula também. Só que ele vai ficar salvo em PDF. E vou salvar. Dar um OK. Escolhe aqui o padrão. PDF. Barra. X. Traço. 1A. Dois pontinhos. 2001. Que é a versão mais antiga. Então qualquer leitor de PDF. Abrirá sem problemas algum. Logo rápido. Aqui. Está salvo em PDF. Se eu der dois cliques. Veja que ele vai abrir aqui no meu navegador. E veja como ele estará sim. Vetorizado. Eu vou ampliar o máximo que eu puder. Aqui a de zoom. Está encontrando algum pixel na minha tela? Ó. Nenhum né turma. Está vetorizado sim. É possível criar um logotipo vetorizado no Photoshop. Se você utilizar formas e fontes. Tranquilo. E se você quiser já um logotipo com fundo preparado. Você pode até habilitar aqui o plano de fundo. Clicar inclusive na camada do plano de fundo. Porque se eu vou colocar aqui um ajuste de degradê. Ele vai se inserir já logo embaixo. Você vem aqui ó. No degradê. Você clica nele. E vai criar um novo degradê. Para você aqui ó. Eu vou colocar nessa caixinha aqui de cima. É opacidade. Então clico nela e aumento em 100%. Essa daqui é a cor do ponto A. A cor do ponto B. Na cor do ponto B. Eu vou colocar uma cor mais clarinha. Aqui no verde eu vou jogar mais para cima. Dá um ok. E nessa cor do ponto A. Eu vou deixar um pouco mais. Saturada. Porém uma cor um pouquinho diferente do logotipo. Vamos ver. E dá um ok aqui também. Ok novamente. Aqui em estilos coloca radial. Que ele vai ficar do centro para as bordas. E você pode inclusive escolher a onda que será o centro. Vou colocar bem embaixo aqui do nosso logotipo. Se quiser reverter também. Você pode fazer o ponto A, o ponto B. Como for. Aqui a cor. E a escala é o quão sensível que vai passar de uma cor para a outra. Você pode aumentar aqui um pouquinho também. E aí vai contigo. Você vai escolhendo a cor que você quiser no fundo. Para uma aplicação. Uma apresentação do seu logotipo. Da maneira que você preferir. Ok? Eu vou deixar assim mesmo. Apenas para ilustrar aqui. Dá um ok. Por exemplo aqui. Já não ficou tão interessante o games em verde. Então dá dois cliques nele. Seleciona apenas ele. E deixar em branco. Nessa aplicação já ficaria melhor. E o que eu falei também de você utilizar ele. Tanto na vertical. Quanto na horizontal. Você pode fazer da seguinte maneira. Seleciona aqui todos os. Todas as camadas correspondentes ao logotipo. Ali a parte central do ícone. Clica na primeira e na última camada. Que são todas as esferas. Dá um CTRL G para jogar dentro de uma pasta. Fica mais fácil da gente redimensionar todos eles. E dá um CTRL T. E diminui aqui o tamanho desse ícone. Coloca aqui no cantinho. E dá um Enter. Pega o texto. A camada do texto. Arrasta para cima. CTRL T. E aumenta. Agora você já tem um logotipo. De maneira horizontal para utilizar. Em alguns casos. Fica até mais fácil a aplicação. Do que a aplicação nele. De maneira vertical. Aí é contigo também. Se eu der um CTRL SHIFT S. Vou salvar no meu computador. PNG por exemplo. JPEG pode salvar. Já salvamos em PNG com fundo transparente. Em PDF. Para mostrar que ele é realmente vetorizado. Pode salvar também em JPEG. Para uma possível apresentação. Que você queira colocar esse logotipo em qualquer lugar. Colocar aqui. Logo aula. Em JPEG. Salvar aqui em RGB. Ok. Voltar para a nossa pasta. A gente tem ele aqui. Também totalmente apresentável. Apresentável. Maneiro? E você pode fazer isso. Da mesma maneira eu fiz. A nossa aula foi através dessas opções aqui. Você pode fazer um logotipo. O fim. Para a finalidade que você desejar. Tranquilo? E aí curtiu o vídeo? Se você gostou. Deixa aquele like aqui embaixo. Que é uma contribuição muito importante. Para que o YouTube entenda que o vídeo foi relevante para você. E ele alavanque esse conteúdo nos mecanismos de buscas. Mais pessoas encontrarão. Mais pessoas serão beneficiadas por esse material também. E eu agradeço muito por você dar esse joinha aqui embaixo. Deixe aqui embaixo também os comentários. De qual vídeo que você gostaria de ver aqui no canal PSI. Os inscritos tem total importância. Nos próximos conteúdos que serão publicados. Neste belo canal. E lembrando novamente também. Se você quer fazer cursos completões de Photoshop comigo. Loja Photoshop.com.br Tem muita coisa maneira lá. E eu estou te esperando. Para a gente aprender Photoshop juntos. Tchau. 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 Tchau.